Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é a nossa terceira teleaula da disciplina de Planejamento e Inteligência de Marketing. Como você pode ver aí comigo, o tema dessa aula é Sistema de Informação de Marketing. O foco dessa teleaula é a gente discutir o sistema de informação. Dentro da perspectiva da área de marketing, como que a gente usa tecnologia de informação a nosso favor? Dentro da perspectiva de planejamento, inteligência, parte de pesquisa de mercado, como que a gente utiliza toda essa informação disponível para as estratégias, para a gente tomar decisão dentro da organização? Para isso, a gente também vai contextualizar a nossa teleaula para a gente entender tudo que a gente vai trabalhar. Como que a gente toma decisão dentro das organizações, principalmente com foco ali na pequena e média empresa, né? Essas empresas de pequeno e médio porte. Será que elas devem se aproximar do mercado, ou seja, desse consumidor e desenvolver um melhor relacionamento com ele? Será que existem sistemas que podem auxiliar nos processos de tomada de decisão? Para isso, a gente vai trabalhar alguns pontos como dado, informação, conhecimento e decisão. Entender quais são as conexões entre cada um desses conceitos. entender o que é o SIM, que é o sistema de informação de marketing, quais são os seus subsistemas. A pesquisa de marketing dentro desse contexto. Testes de mercado. O Big Data, ou o que a gente também entende por Big Data, que daí é o conceito, né? Quando a gente fala em inglês. E o CRM, que é o software que a gente utiliza dentro da área de relacionamento com o cliente. Assim como a gente fala nas outras aulas, a gente tem uma situação problema. O nosso foco dessa aula é discutir a parte de varejo de imóveis, máquinas e equipamentos para escritórios. O foco aqui é o B2C. Só que houve uma mudança, que agora ele acaba de inaugurar duas filiais, expandindo os negócios para um mercado B2B. Ou seja, antes ele tinha um foco Business to Consumer, ou seja, de negócio que vendia apenas para o consumidor. Vendia lá para aquele consumidor final, assim como eu e você, que comprava lá da empresa para consumo próprio. E agora tem um foco B2B, que é Business to Business. Então, agora é empresa que também vende para outras empresas. Volta ali comigo no slide para você ver. A gente tem uma complexidade, então, nesse perfil de cliente, porque você, enquanto empresa, também sabe negociar. Então, muda. Ainda que eu esteja vendendo para consumidor final, eu também vendo para outras empresas. Então, é um perfil um pouco mais complexo. E eu também preciso do apoio do SIM, que é o sistema de informação de marketing, nessa tomada de decisão. Por isso que, toda vez que a gente trouxer a situação problema para discutir, a gente vai retomar esse varejo de móveis, máquinas e equipamentos que está mudando esse foco estratégico, passando de um perfil apenas B2C para B2B. Então, ele trabalha essa mudança, esse foco apenas para um tipo de consumidor, ampliando o seu leque estratégico um pouco mais competitivo. Então, a gente vai trabalhar um pouco mais nessa vertente de ampliação do foco competitivo. Para isso, a gente trabalha esse sistema de informação de marketing, esse ramo dentro do marketing, esse apoio tecnológico para a gente tomar decisão. Entender como que isso auxilia os gestores na tomada de decisão, entender como isso auxilia essa estratégia de marketing. Por que que as pequenas organizações, muitas vezes, não tomam tanto as decisões ou acabam tomando decisões de uma forma mais intuitiva? Porque, muitas vezes, acaba faltando esse apoio mais estratégico. A gente não tem tanto a tomada de decisão baseada nessa parte, né? Olhando mais para sistemas, dados, informações, para tomar de fato com o conhecimento mais embasado. E aqui a gente vai entender por que que sistemas de informação, com um conhecimento mais apurado, auxiliam nesse planejamento, nessa inteligência competitiva, com base mesmo no mercado. Então, a gente vai dar início aos nossos conceitos. Você, como sempre, já sabe, a gente tem o nosso chat de atividade, mande o nosso chat aula, mande as suas perguntas, tire as suas dúvidas, vai mandando as suas contribuições, que a gente tem os nossos momentos de interação. Vamos lá! Sistema de informação de marketing Para falar de sistema de informação de marketing, é importante a gente conhecer que o sistema de informação de marketing, ele é um sistema mais amplo, e esse sistema, ele é composto de alguns subsistemas. Vamos entender o que seria o sistema de informação de marketing, também conhecido como sistema de inteligência de marketing. Dá uma olhada! Basicamente, o sistema de informação de marketing, ele é composto por dado, informação, conhecimento e decisão. Por que que eu conheço o sistema de informação de marketing a partir de um dado? Porque o dado, ele é o insumo. Assim como toda organização, ela precisa de matéria-prima para poder fazer o seu produto final, a informação, ela precisa de um insumo e todo insumo, ou seja, a sua matéria-prima é o dado. O dado, quando ele não é trabalhado, ele não tem serventia nenhuma. Então, esse dado, ele é um insumo, uma matéria-prima para que depois eu tenha acesso a alguma informação. É essa informação que posteriormente vira um material para esse conhecimento. É esse conhecimento que vai me dar depois auxílio para eu tomar uma decisão. Basicamente, todo o sistema, e assim como eu faço no sistema de informação de marketing, eu utilizo esse dado e essa informação para melhorar os meus processos, para aumentar a minha competitividade competitividade e a minha inteligência de mercado, ou seja, entender aquilo que os meus concorrentes estão fazendo e tentar sair na frente deles. Por isso, que o meu sistema de informação de marketing ou sistema de inteligência de marketing, que aqui a gente vai entender como sim, corresponde àquela formalização de procedimentos que identificam, geram, analisam, guardam e disseminam as informações que a gente considera na organização importantes e adequadas para a minha estratégia. Dessa maneira, eu estou considerando aqui, como características principais, o fato de eu ter sempre à mão essas informações. Então, para aquele momento, essas informações são importantes. O fato desse sistema deixar sempre à minha disposição e deixar essas informações acessíveis. Para quem? Só para a alta hierarquia da organização? Não. Ela também deixa a nível de gerência e a nível operacional. O importante é que a gente entenda o seguinte, que há sempre um fluxo muito intenso dessas informações. Sempre, em mercados, principalmente mercados complexos, eu sempre tenho as organizações em níveis muito constantes de evolução. E aí, eu sempre preciso de sistemas que fazem essas organizações de informações. Pensa, cada dia eu tenho muitas informações correndo. Informações de bolsas de valores, de queda do dólar, de novos entrantes de mercado, de concorrência, de clientes, de mudando gosto, de clientes, de perfil de clientes sendo alterado, de questão política, de novos países, de, enfim, mudanças climáticas. Todas essas mudanças diariamente e até a cada hora a gente tem mudanças, até minutos a gente tem essas mudanças no mundo inteiro. E a gente tem acesso a essas mudanças constantes. Todas essas mudanças acabam impactando a nossa organização. Por quê? Porque a gente não tem mais as fronteiras muito definidas por conta da globalização, internet, tudo isso. Nesse caso, sistemas de informação de marketing, na verdade, sistemas de informação de um modo geral, eles propiciam que você, enquanto empresa, tenha essas vantagens competitivas. O fato de você conseguir sair à frente, de entender como o seu consumidor pensa, qual é a jornada de compra dele, por que você consegue se destacar dentre os seus concorrentes, entre inúmeras coisas, você acaba garantindo isso. Por quê? Porque ao ter um sistema de informação de marketing, você tem à sua disposição informações acessíveis, disponíveis naquele momento para determinadas estratégias. Isso é um benefício. Então, com o sistema de informação de marketing, você tem acesso a essas informações. E isso te ajuda para aquelas estratégias. O fato de você saber gerir bem esse sistema, é que você ali, como a gente viu naquela pirâmide, você tem acesso a isso a todas as áreas da empresa. Então, a nível de gerência, a nível de mais alta hierarquia, donos da empresa, sócios de um modo geral e também para os funcionários, muitas vezes ali que estão colocando a mão na massa, às vezes um estagiário, de repente. Então, você consegue distribuir isso para que todo mundo tenha acesso à informação e consiga entender quais são os planos de um modo geral da empresa. Fica muito mais fácil de todo mundo compartilhar desses planos e chegar aos objetivos traçados. Então, essa é uma grande vantagem de todo mundo ter acesso também a esse tipo de sistema. Vamos continuar. Então, nessa perspectiva do sistema de informação de marketing, ele visa captar, organizar, manipular, analisar e decidir sobre essas informações. Para que essas informações deem o conhecimento necessário às pessoas envolvidas e aí sim possibilite essa tomada de decisão. Basicamente, o sistema de informação de marketing, ele trabalha até com as informações já passadas para a tomada de decisão futura. Então, trabalha também com a prevenção e a solução de problemas. Só que um sistema de informação de marketing, ele é composto não só por sistemas específicos, além de equipamentos. Então, eu tenho equipamentos que compõem esse sistema, eu tenho pessoas, eu tenho processos, além dos procedimentos envolvidos, que fazem parte da coleta de dados, a classificação, a análise, a avaliação e a distribuição dessas informações para todas as pessoas envolvidas. E essas informações, além disso, precisam estar atualizadas, elas precisam ser bem precisas para serem efetivas aqui para essa tomada de decisão. Além disso, ele faz um contraponto tanto com informações internas da organização, quanto informações externas, para a gente conseguir ter acesso a esse conhecimento e tomada de decisão. Quais são as partes essenciais aqui, com a base do sistema de informação de marketing? Para a gente poder efetivamente desenvolver um bom sistema de informação de marketing, para ter os direcionadores das suas atividades, para organizar bem as suas informações, um sistema de informação de marketing, ele é composto de quatro subsistemas. Então, a inteligência competitiva, onde eu tenho ali informações valiosas sobre o mercado de um modo geral, os registros internos, então, se eu já tenho um banco de dados referente à minha empresa, então, sobre funcionários, os meus clientes, clientes antigos, a própria pesquisa de marketing, que eu já tenho sobre alguns clientes, sobre clientes antigos, prospecção de novos clientes, coisas específicas, estratégias específicas da minha empresa e análise de informações de um modo geral. basicamente, esses quatro subsistemas, eles facilitam a organização das minhas informações e eles possibilitam que eu estabeleça de onde essas informações vêm e o fluxo delas. Eu consigo ver dentro de um sistema de um modo geral, de onde vem essas informações, se elas são internas da minha organização ou se elas são externas, para que eu consiga tê-las de um modo mais organizado. É muito mais fácil eu ter sistemas dentro da organização, principalmente para a área de planejamento, inteligência de marketing, do que eu fazer isso de um modo intuitivo, porque aí eu tenho acesso a informações passadas para que eu consiga, de fato, tomar decisões futuras. Aqui eu consigo, com base nessas informações, tomar algumas decisões, solucionar alguns problemas e aí sim tomar decisões mais assertivas, que é o mais indicado para que eu não fique a cegas dentro desse processo de planejamento, o que não é ideal no caso de gestão. Pesquisa de marketing A pesquisa de marketing, dentro de um contexto onde a gente fala de sistemas de informação de marketing, ela é considerada um subsistema do sistema de informação de marketing. Dá uma olhada nessa figura comigo. Então, na perspectiva de sistema de informação de marketing, a gente tem aqui a pesquisa de marketing. Junto com os registros internos, com a parte de análise de informações e a inteligência competitiva, eu tenho aqui a pesquisa de marketing. O sistema de informação de marketing, ele é mais amplo, porque ele trabalha com registros internos, com registros externos. A pesquisa de marketing, ela trabalha com registros externos e ela acaba sendo limitada a projetos mais de escopo, mais limitados. Então, eu tenho lá coisas específicas que eu desejo pesquisar, então eu faço algumas pesquisas mais específicas em determinadas áreas, em determinadas... De repente, eu quero estudar o perfil de um consumidor, eu vou lá e utilizo a pesquisa de marketing. Então, vamos entender esse conceito da pesquisa de marketing. Dentro do sistema de informação de marketing, eu tenho a pesquisa de marketing como um subsistema. E ela é uma fonte riquíssima e importante de dados, que auxiliam os gestores envolvidos na tomada de decisão. Além de direcionar as ações táticas e estratégicas. Por isso, ela acaba sendo uma ferramenta importante para a busca de vantagens competitivas. Por isso que, muitas vezes, eu preciso decidir quais são aquilo que eu preciso enquanto gestor, enquanto área, enquanto time de marketing eu preciso conseguir. Às vezes, eu tenho lá alguns objetivos estratégicos, eu preciso mudar o meu posicionamento de marca. Então, às vezes, eu entendo que o consumidor, quando ele pensa na minha marca, ele não está associando o meu produto ou o meu serviço à minha marca. Ou seja, eu tenho que mudar o posicionamento. Porque ele não está associando a minha marca ao meu produto e serviço. Então, o que eu tenho que fazer? Uma boa pesquisa de marketing para entender aquilo que ele está entendendo, ou pensando, ou lembrando, quando ele pensa na minha marca, ou, de repente, quando ele associa o meu serviço ou o meu produto. Então, o mais indicado seria uma pesquisa de marketing. Na pesquisa de marketing, ela vai me auxiliar, então, a entender esse possível consumidor. Para isso, eu preciso seguir algumas etapas dessa pesquisa. Então, o próximo slide, ele auxilia a gente a entender essas etapas. O meu problema realmente é o posicionamento da minha marca? Então, é entender o que acontece com esse consumidor, que ele não associa a marca ao posicionamento? Então, ali, na minha pesquisa, eu preciso definir nessa etapa a definição do meu problema. Por que eu vou colocar um consumidor para ser avaliado, eu vou colocar um time para fazer essa pesquisa? Eu defino o meu problema. Aqui é a minha pergunta de partida. É o porquê. É aqui onde realmente eu vou terminar com um ponto de interrogação e vou me questionar. Por que o meu consumidor não entende o posicionamento da minha marca? Aquilo que eu quero descobrir? Volta comigo para o slide. A abordagem do problema, e aí, nesse conceito que a gente está tratando aqui, nesse bloco para tratar esse conceito, a gente está falando do quê? Na abordagem desse problema, são as minhas possíveis hipóteses. Por que eu abordo esse problema? Porque as minhas possíveis hipóteses, enquanto time de marketing que está tratando isso, é porque, às vezes, o meu posicionamento não está sendo bem feito por tais e tais motivos. Aqui eu levanto possíveis hipóteses que podem estar ocorrendo. Vamos lá para o terceiro ponto. Aqui eu faço o meu projeto de pesquisa. Os times de marketing, eles são bem preparados, de um modo geral, até pelas experiências que eles têm passado, em elaborar. Você faz um prévio estudo, até mesmo dentro do próprio plano de marketing, a gente faz um levantamento desse consumidor, levanta os objetivos, objetivos específicos, faz um prévio estudo desse consumidor, entende o que ele está, o que ele pensa, faz pesquisa do que está acontecendo no mercado, os principais concorrentes. Aqui é fazer esse estudo desse consumidor, entender o que está acontecendo com esse consumidor, levantar, às vezes, trazer indicativos desse mercado, indicadores desse mercado. É levantar um projeto de pesquisa que dê embasamento para quando você apresentar lá para os gestores que solicitaram isso, para pessoas que vão olhar esse projeto, eles entenderem o porquê de você ter levantado esse questionamento, de embasar os seus questionamentos e embasar as suas respostas e a sua coleta de dados e a sua análise, até chegar ao relatório final. Continuando para o quarto ponto, a coleta de dados. A coleta de dados, a gente já vai ver no próximo slide, como pode ser essa coleta de dados, como faz parte dessa pesquisa. Mas a coleta de dados é como você vai chegar até esse consumidor para fazer essa pesquisa de marketing. De um modo geral, é como você chega e coleta esse dado. Você vai, obviamente, ter acesso a esse consumidor porque é uma pesquisa de marketing. Então, você vai estudar algo que tenha a ver com o seu objetivo geral. Volta ali comigo. E aí, por fim, procedimento e análise de dados, a forma como você vai coletar e analisar esses dados e aí gerar um relatório, porque tudo que você faz para captar esses dados, você precisa gerar um relatório final para a gente entender tudo o que foi feito, todos os seus procedimentos, até você ter um resultado. O que será preciso fazer para essa empresa mudar o seu posicionamento? Será que ela vai ter que fazer algo, uma mudança muito estrutural? Ou será que pequenas mudanças incrementais já seriam suficientes? Às vezes, ali você vai entender que o que está errado é o seu modo de oferecer o serviço ou o modo que você divulga o seu produto. E ali, pequenos ajustes já seriam suficientes. Ou então, você descobre que o seu público-alvo está errado. Você precisaria mudar o seu público-alvo. E aí, coisas desse tipo. E aí, para a gente entender a forma da coleta de dados, essa abordagem, a gente tem aqui a pesquisa quantitativa e qualitativa, que é o básico de toda pesquisa. Não só para pesquisa de marketing, mas pesquisa acadêmica, pesquisa de mercado, que serve para qualquer área. E a pesquisa de marketing de um modo geral. A quantitativa, eu trabalho de uma forma, como o próprio nome diz, quantitativa, com quantidade. Aqui, eu trabalho com população e amostra, com generalização. Eu trabalho com grandes quantidades, com número, com onde eu tento aqui. De uma forma mais generalista, eu trabalho com onde você consegue tabular os dados. Você pode usar planilhas de Excel, geralmente. Eu tenho esse lado mais quantitativo. A qualitativa, você trabalha já com uma questão mais de pequenos grupos. Você pode trabalhar com grupo focal, um número reduzido de pessoas, com entrevista, por exemplo. Você vai na profundidade. Você quer entender mais o porquê, como aquilo aconteceu. Você tenta descobrir mais algo subjetivo. Você tenta entender mais o porquê daquilo. Você tenta buscar mais detalhes. Por isso que é algo mais qualitativo. Nada impede de você fazer as duas coisas. De repente, algo quantitativo para entender algo nessa... Uma amostra grande, como é o caso de pesquisa para eleição, por exemplo. E aí, quando você quer entender algo que te chamou a atenção dentro daquela grande amostra, você vai lá e pega algumas pessoas dentro das técnicas probabilísticas, por exemplo, e aí seleciona algumas pessoas e faz uma entrevista qualitativa, por exemplo, com uma, duas pessoas, uma entrevista e faz a transcrição dessa entrevista e aí descobre o porquê, de repente, de algo que te chamou a atenção. Depois faz a transcrição e a análise desses dados. A diferença... Algumas diferenças básicas entre pesquisa quantitativa e qualitativa. Testes de mercado. Os testes de mercado, eles acabam sendo um tipo de pesquisa de marketing que as empresas utilizam de um modo geral para entender se o seu P de produto, e aqui eu entendo tanto o P de produto enquanto bem ou também serviço. Eles estão dentro da expectativa da empresa e também do cliente, para saber se aquilo está dentro do gosto do cliente. Então, vamos entender o que seria esses testes de mercado. Basicamente, para o lançamento de bens e serviços, as empresas, elas pensam em possíveis testes para a obtenção de vantagens competitivas. E por que isso? Porque cada vez mais a gente sabe que existe uma competitividade muito acirrada. Qual que é o motivo de fazer isso? É entender as possíveis reações do mercado, então, desses consumidores a esses produtos. Bem como entender se é viável ou não o lançamento deles. Uma coisa que tem sido muito associada a testes de mercado, só que aí numa nova roupagem, que eu acho importante a gente contextualizar e de repente você até pode se lembrar desse assunto, são a questão das startups. As startups, e hoje a gente escuta muito falar das startups, é aquele modelo de negócio onde as empresas, elas acabam surgindo, elas têm uma ideia, e essa ideia, ela é muito naquela questão, não porque o dono tem uma ideia, os sócios têm uma ideia, e sim porque elas vêm para resolver a dor de um cliente, ou seja, elas identificam a oportunidade, por quê? Porque as pessoas, às vezes, têm necessidades não solucionadas, que é o que a gente chama de dor do cliente. E aí, elas vêm nessa ideia de tentar resolver a dor desse cliente. Mas para isso, às vezes eu tenho lá três sócios, e eles começam o negócio sem muito dinheiro. E não é um negócio muito tradicional. Diferente do modelo mais tradicional de negócio, eles começam lá um negócio pequeno, sem muitos recursos, às vezes os donos são de áreas bem diferentes, mas cada um com seu conhecimento se juntam lá e montam um modelo de negócio onde tentam resolver a dor daquele cliente. Mas esse negócio, ele vem para resolver essa dor desse cliente onde eles lançam um produto que é chamado de mínimo produto viável, que é o MPV. Por que é mínimo produto viável? Porque eles lançam um produto que, com o mínimo de recursos possível, é um produto que, na visão dessas pessoas que estão tentando resolver a dor desse cliente, é um produto que, na perspectiva deles, tenta resolver a dor desse cliente. Então, eles vão lá e disponibilizam para esse tipo de cliente que eles acham que poderia ter o seu problema resolvido. E aí, eles disponibilizam para que essa pessoa faça o teste. Essa pessoa faz o teste e aí, ela vai lá e devolve esse produto e fala, olha, eu não gostei disso, eu gostei disso, melhor é isso, troca isso. Esse processo de devolução com os feedbacks, com esse retorno, né, solicitando os ajustes, é um processo chamado de pivotar. Pivotar, que é no basquete, é a questão do pivô, que é quando você vai e volta. Ou seja, é um processo de feedback. Então, você vai, manda esse produto e esse produto volta. Na perspectiva de teste de mercado, você está testando. Você faz um mínimo produto viável, algo que, em princípio, você acredita que resolva, lança para ele, ele vai lá, testa e te diz o que melhorar. Por que que é um mínimo produto viável? Porque nas startups, você tenta começar com pouco e, na verdade, você começa com pouco recurso e aí você cria algo ali com o pouco que você tem. E a startup, ela vem muito nessa ideia de você começar com pouco recurso e tentar fazer com que você crie algo que não custe muito e sirva para o mercado de um modo que tenha até qualidade e você consiga criar muito daquilo de uma forma escalada, né? Sem precisar mexer muito, customizar muito e que sirva para muitas pessoas. E aí você ganha dinheiro com isso. Então, você manda para esse cliente e ele vai pivotando essa ideia. Ele manda isso, você pivota de novo, faz melhorias nesse produto, manda para esse cliente de novo, ele dá mais sugestões, pivota, você mexe de novo nesse produto até que esse produto esteja adequado. Se você procura na internet sobre esse assunto, geralmente você começa lá com, para dar exemplo, você começa com um skate e termina com um carro. Por quê? Porque de certa forma você quer resolver o problema de uma locomoção, então você começa com o mínimo produto viável de um skate e o cliente vai melhorando, solicitando o que ele quer até que você desenvolve um carro, por exemplo. Mas seria mais ou menos nessa ideia onde você tem uma espécie de teste de mercado, ou seja, com base no que o seu cliente precisa, você melhora. Então, o teste de mercado, ele vem um pouco nessa ideia de você, antes de lançar um produto por conta própria, você escuta o seu cliente primeiro para depois você lançar o produto. Então, é o que a gente vai entender melhor. Dá uma olhada comigo. Nesse sentido, para o teste de mercado, o que a gente tem? A gente tem alguns métodos e técnicas de coleta de dados. Da mesma forma que a gente tem a pesquisa de marketing, aqui a gente também tem algumas formas de coletar esses dados. Primeiro, é o teste controlado. Então, o que eu tenho no teste controlado? Aqui, basicamente, é controlar a venda de um produto nos pontos de venda. Então, eu tenho lá um ponto de venda e eu controlo a venda desses produtos. No varejo ou no atacado, os donos lá, eles recebem o valor para colocar lá na sua vitrine, na gôndola, por exemplo, e eles controlam para o dono desses produtos a quantidade vendida. Na simulação, eu já vou lá e inloco alguém lá da minha empresa, testa o gosto do cliente em relação ao meu produto ou ao meu serviço. Eu posso dar, por exemplo, uma amostra desse produto ou desse serviço e solicito a opinião desse cliente. Já no teste padrão, eu já avalio os canais de distribuição e de venda padrão que eu tenho na minha organização e aí eu seleciono, observo, por exemplo, uma área geográfica específica e aí eu fazendo isso, eu escolho lá uma determinada área, distribuo esses produtos em uma região específica e então eu verifico como esse produto se sai em determinada região, avalio por determinado período e faço esse teste específico. Mas, de certa forma, é uma pesquisa também de marketing lá no meu P de produto, onde eu tenho alguns tipos específicos. mas, não deixa de ser uma pesquisa de marketing onde eu vejo se aquilo está dentro do gosto do meu cliente. É uma forma de eu perceber se o meu cliente ele está de acordo com aquilo que eu ofereço. Às vezes, as empresas elas pecam em não ouvir esse cliente, não entender aquilo que ele gostaria. E aí, num período onde cada vez mais a competitividade está acirrada, você não fazer isso com certeza uma falha muito grande e você acaba realmente perdendo o mercado e onde dentro de uma perspectiva de concorrência você fica com certeza para trás. Expansão e mudança nos negócios. Para a resolução da nossa situação problema, a gente traz esse contexto de expansão e foco nos seus negócios. Veja comigo. Aqui, é necessário a gente acompanhar as mudanças de mercado e isso é fundamental e se atualizar sempre a fim de aumentar a nossa competitividade. E isso é independente do tamanho e da nossa área de atuação. É importante a gente perceber que por conta da globalização da internet e da... Hoje a gente não tem fronteiras, hoje a gente compete com organizações de grande e pequeno portes e o cliente também compra independente do tamanho da organização. Então aqui a gente vai verificar como que uma organização de pequeno ou médio portes por exemplo em fase de expansão e mudanças no direcionamento do negócio ela pode ser auxiliada pelo sistema de informação de marketing. E a pesquisa de marketing será que nesse contexto ela pode ser de grande auxílio e o que pode ser feito nesse caso? Basicamente aqui a gente vai trazer o contexto daquela loja de varejos então vamos pensar nesse contexto de loja de varejos onde é uma questão de expansão e essa loja de varejos ela vendia apenas para um cliente para cliente final consumidor final B2C e agora ela vende B2B ela também vende para a empresa então mudou o perfil desse consumidor vamos ver lá o que a gente consegue utilizar dentro dessa questão do sistema de informação de marketing o ponto chave aqui é que não há limites para os negócios então não há limite para qualquer tipo de negócios principalmente por conta dessa globalização a estruturação de um sim ela é fundamental para que a gente conheça o nosso mercado porque ela vai ter essa sistematização essa estruturação de todos os procedimentos então para os proprietários para os gestores de um modo geral traz esse acesso a informação de uma forma muito mais organizada análise muito mais ágil tomada de decisão assertiva estratégia muito mais segura alguns pontos de atenção a questão do custo tempo e pessoas porque um sistema de informação de marketing ele é composto por equipamentos por processos por pessoas então tempo de implantação tempo que leva até para treinamento o custo disso quanto custa um sistema novo quanto custa colocar uma equipe para montar esse sistema do zero quanto custa uma equipe para manter para fazer a manutenção mensal ou uma empresa terceira para fazer a manutenção desse sistema as pessoas envolvidas nisso às vezes você tem sistemas free que são sistemas grátis mas depois você tem muito custo para treinamento de equipes tudo isso precisa ser levado em consideração às vezes vale muito mais a pena você ter uma consultoria inicial e depois você não tem tanto custo no decorrer disso do que muitas vezes você achar que vale muito mais a pena pegar algo grátis e depois você tem mais dor de cabeça então tem que ter uma correta decisão ali mais estratégica pensar no longo prazo porque depois sistemas onde você tem muito banco de dados ali dentro custa para a empresa também volta ali comigo então tamanho da empresa e os objetivos um sistema muito grande para uma empresa que não é tão grande às vezes não não vale a pena então a gente precisa pesar também aquilo que realmente é importante ou se você tem prospecção de expansão então vale a pena investir em um sistema maior a análise PEST a análise PST política econômica social e tecnológica o brainstorm ou seja a questão de todo mundo dar as suas ideias é importante porque às vezes as pessoas têm boas ideias e isso é importante que a gente compartilhe com todo mundo ainda dentro da pesquisa de mercado a pesquisa de mercado ela auxilia muito nesse processo de expansão porque às vezes a gente tem gaps ou seja lacunas falhas que a gente às vezes não enxerga então ela ajuda na resolução desses gaps porque às vezes a gente não conhece os comportamentos específicos de um novo público antes eu trabalhava apenas com o consumidor final agora eu vou trabalhar diretamente com empresas a pesquisa de mercado me auxilia nisso me auxilia para me aproximar desse público compreender melhor esse novo público para facilitar esse processo me ajudar a tomar decisão para que também haja um conhecimento mútuo para que ele me conheça e eu conheço esse público às vezes você vira cliente e ele vira cliente você vai conhecer empresas que podem virar fornecedoras suas até então você tinha um tipo de fornecedor enquanto varejo de imóveis e equipamentos e vai vender para empresas que podem virar suas fornecedoras então você vai acabar tendo acesso a novos fornecedores vai melhorar o poder de barganha porque até então você estava na mão de um fornecedor só vai conseguir achar novos clientes que também virarão seus fornecedores amplia seu leque de fornecedores e a pesquisa de mercado acaba auxiliando até para outras coisas que você não havia imaginado melhora muito o seu conhecimento aumenta benchmark que é quando você começa a ter melhores práticas do mercado auxilia a gestão de um modo geral pesquisa de mercado pesquisa de marketing é sempre importante dentro da organização vamos lá tem mais um pedaço ainda para a gente entender da nossa situação identificar e estabelecer a base da pesquisa qual que é o público-alvo da nossa pesquisa aqui é importante a gente ver se eu vou fazer uma pesquisa de marketing quem eu quero pesquisar aonde eu vou encontrar esse público para a gente fazer a nossa coleta de dados quantas pessoas serão ouvidas como é o meu processo de pesquisa nesse caso para definir o meu problema eu preciso exatamente saber aquilo que eu vou investigar e aí para definir a minha abordagem do problema quais são as possíveis hipóteses para elaborar o meu projeto o alvo o tipo de instrumento de coleta de dados entre outras coisas são pontos fundamentais que eu preciso levar em consideração por quê? porque aqui é um novo tipo de público eu preciso entender que se antes eu atendi um público e agora eu vou expandir esse meu perfil eu não posso perder o foco a pesquisa ela precisa ser bem assertiva da mesma forma como a nossa tomada de decisão se a gente se guia por sistemas de informação de marketing para ter decisões assertivas por que que na minha pesquisa eu vou agir de forma diferente por que que antes eu tinha um acesso mais simples a esses meus consumidores e agora que eu vou lidar com empresas empresas elas têm um perfil muito estratégico você não pode se aproximar delas de uma forma que você não tem uma ação mais estratégica também então a pesquisa de mercado ela te auxilia de repente você entender quais as pessoas envolvidas se elas são empresas pequenas se elas são empresas que têm filiais em outros lugares se elas são empresas de muita tradição quem são as pessoas chaves ali dentro é importante que você faça essa pesquisa quem serão as pessoas com quem você vai conversar as pessoas com quem você consegue ter acesso porque pesquisa é difícil às vezes você mandar um formulário e você ter o retorno às vezes você precisa ligar lá e falar com a pessoa diretamente não é todo mundo que responde um e-mail então você precisa ter ali um bom jogo de cintura quem são as pessoas dentro da sua empresa que tem esse perfil para entrar em contato tem pessoas que às vezes não tem um perfil para abordagem tem pessoas que não servem para esse time de marketing para relacionamento direto com esses potenciais clientes então é tudo isso que a gente precisa enquanto área enquanto time de marketing também verificar tem gente que é muito do perfil mais de colocar a mão na massa e de pensar planejamento mas tem gente que é do relacionamento com o cliente a gente também precisa pensar nisso e para quem tem pequenos negócios que já quer colocar a mão na massa e vai fazer tudo sozinho às vezes vale a pena contar com uma consultoria a gente também não precisa colocar tudo ali e fazer tudo sozinho também precisa pensar nesse planejamento e ver aquilo que é melhor para que a gente consiga expandir o nosso negócio mas expandir pensando de uma forma estratégica para o nosso momento de interação coloco uma questão ali para a gente pensar na pesquisa de marketing dá uma olhada comigo em quais tipos de decisões organizacionais a pesquisa de marketing ela pode ser de grande auxílio vamos começar na pesquisa de marketing olhando ali para os nossos quatro P's da organização para o time de marketing principalmente se a gente pensar numa questão estratégica perfil do consumidor posicionamento em que a gente consegue olhar para essa questão da pesquisa de marketing vou dar um tempinho para você responder e na volta a gente já conversa a gente já conversa E aí 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 Bom, aqui eu recebi algumas contribuições. Então, a gente teve no polo de Alagoas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Eles mandaram a implementação de novos produtos. Então, a gente teve implementação de novos produtos, pensando no P de produto ou até mesmo para novos serviços, né? Disponibilizar novos serviços. Se a gente olhar para a questão de, de repente, colocar um serviço junto com o produto, a gente tem essa parte de você, de repente, olhar um serviço agregado, quando você tem um produto e as pessoas reclamam que muitas vezes o produto não está muito legal, você vai lá e implementa um serviço. Fazendo essa pesquisa, fazendo essa pesquisa, fazendo essa pesquisa. E aí O seu consumidor pede algumas mudanças, algumas tendências, né? A gente teve uma, um exemplo clássico, que é a questão de você enxergar esse mercado e os consumidores pedindo cada vez mais pela questão do parte vegetariana, vegana, de enxergar isso na pesquisa de marketing, entre outras decisões. A gente vê até mudanças estratégicas dentro da organização, até mesmo de fazer mudanças internas por conta da questão desse consumidor. A questão de relacionamento com o cliente, o pós-venda, o cliente às vezes não está satisfeito com alguma coisa, a gente mexe nessa questão do pós-venda, mexe alguma estrutura, às vezes mexe em algum time, contrata pessoas de fora para mexer em alguma coisa dentro da organização. Tudo isso porque você faz pesquisa, porque você olha para esse consumidor, você muda coisas internas, toma essas decisões organizacionais porque o seu cliente não está satisfeito. E o foco do marketing tem sido muito isso, né? De você entender aquilo que o seu cliente não está satisfeito e você mexe isso dentro da sua organização. Então, a pesquisa de marketing, ela auxilia isso efetivamente. Você olha para esse cliente e acaba mudando algumas coisas. Mexer em embalagem, como a gente mexe nesse desenvolvimento do produto, porque o cliente, ele entende que, às vezes até pesquisa, né? Dentro de... O marketing, ele trabalha muito com essa parte do design, a gente trabalha com essas equipes dentro da organização também. Então, também isso é fundamental. Bom, agradeço as contribuições, a gente... Às vezes a gente se limita um pouco a produtos e serviços, mas a gente pode pensar de um modo geral. Dentro da administração, a gente pode ir para várias áreas. O marketing, ele auxilia... A pesquisa de mercado, de um modo geral, ela auxilia todas as áreas. A do marketing, ela acaba auxiliando a área de marketing, mas a gente precisa lembrar que tem os quatro P's, né? Os quatro P's dentro do marketing, a gente acaba trabalhando, de uma certa forma, muitas áreas das organizações. Então, a pesquisa de marketing, ela é fundamental e é importante lembrar que a gente tem que compartilhar ela com muitas áreas das organizações também, porque ali a gente encontra muitas fontes, fontes ricas de informação, assim como a gente tem dentro dos sistemas de informação de marketing, e como a gente vai ver agora para falar do Big Data ou Big Data, que é uma... A gente costuma falar em inglês, que é o que a gente vai ver agora. Então, agradeço muito a sua contribuição. Depois, a gente vai ter mais um momento de interação, caso você tenha alguma dúvida, é só mandar, tá bom? Obrigada e vamos adiante. O Big Data. O Big Data, ou Big Data, que é a forma norte-americana de se falar, da língua inglesa, ele é uma área de conhecimento, basicamente, onde estuda um grande volume de informações por conta da globalização. Vamos entender melhor sobre esse conceito. Aqui, a gente entende que o Big Data é um grupo grande e volátil de dados, ou seja, a gente entende que há muitos dados disponíveis e esses dados, eles usam um banco de dados relacional. Por quê? Porque esses dados se relacionam, se cruzam para buscar, gerir e processar dados em um momento em que seja com o comitante, ou seja, esses momentos se batem com a necessidade, ou seja, na hora dessa decisão. Essa área de conhecimento, ela estuda, basicamente, o tratamento, a coleta e a análise das informações. Dentro do Big Data, eu tenho as ferramentas de Big Data, e aí sim, eu tenho lá os sistemas de informação gerencial, eu tenho sistemas de informação de marketing, entre outros. Basicamente, o Big Data, ele visa transformar tudo aquilo que as empresas coletam no dia a dia dos seus clientes, clientes, em forma do quê? De dados, de informações, em oportunidades valiosas para os negócios de um modo geral. Então, lá em 1997 é quando surgiu esse conceito de Big Data. Ele veio nessa ideia de gerar valor para os negócios. Então, ele veio nessa ideia de gerar valor para esses negócios. Com quais características principais? Volume de dados, diversas fontes de informações. Então, eu tenho diversas fontes de informações, onde eu tenho informações geradas dos clientes, de um modo geral. muitos dados, eu tenho fluxos contínuos também dessas informações, eu tenho antecipação de fatos, porque às vezes a gente tem muitas informações acontecendo, e a gente, enquanto seres humanos, não consegue ter acesso a todas as informações, e humanamente isso é impossível. Então, o sistema acaba auxiliando as informações disponibilizadas de um modo mais assertivo, enquanto sistemas, enquanto inteligência competitiva, acaba sendo mais fácil, e acaba ajudando testar teorias. Então, lá em 1997, quando surgiu esse conceito, enquanto área de conhecimento para coleta, tratamento e análise de dados, ele veio no intuito de geração de valor, de aumento de vantagem competitiva, de aumento de produtividade para os negócios. Ele veio no intuito de, vamos aproveitar esse boom da internet, então, essa explosão da internet, desses dados, onde todo mundo passou a ter acesso à internet, onde as empresas passaram a ter acesso a sistemas de informação, e aí, os clientes passaram a fazer parte desse grupo grande de volume de dados. Todo mundo começou a ter dados nesse mundo online, e aí as empresas começam a utilizar esses dados a seu favor. Com isso, elas usam isso para a inteligência competitiva, para você sair à frente do seu concorrente, para saber mais do seu cliente, para ter acesso às preferências desse cliente, por exemplo. E aí, você auxilia isso para reduzir custos, para aumentar a sua produtividade, para aumentar o valor na empresa. Tudo isso de uma forma inteligente, para melhorar seu planejamento, e se sair bem em relação à competitividade. Por isso que essa questão do Big Data, ela é importante, por quê? Porque dentro desse conceito, onde há muitos dados disponíveis, criam-se outros subsistemas, sistemas, outros sistemas, como o sistema de informação de marketing, sistemas de informação gerencial, de um modo geral, assim como é o sistema de informação de marketing, a pesquisa de marketing, que está dentro do sistema de informação de marketing, N sistemas, que ficam disponíveis para as organizações, onde você tem, como o CRM, que é o sistema de relacionamento com o cliente, onde você tem, dentro dessas empresas, formas de acessar todos esses dados, e aí sim, você utiliza isso a seu favor. Então, dentro desse conceito, onde tem lá muitas informações, em muitos lugares do mundo, sobre tudo isso que é gerado de dados diariamente, você consegue cruzar esses dados, e no momento que for oportuno para a sua empresa, você pega aquilo e toma a sua decisão. Por isso que o Big Data é algo que você sempre vai ver, é um conceito lá que já está há quase 30 anos, rondando por aí em todo quanto é lugar, mas é algo fundamental, porque é dali que derivam todos os outros sistemas. E é importante por quê? Porque muitos dados que a gente trabalha de clientes, vêm desse sistema principal, que é o conceito de Big Data, saber que há um volume inestimável de dados, de dados, porque hoje a internet, ela vem de um conceito de bytes, de pentabytes, terabytes, por quê? Porque são dados que são passados ali, codificados na internet, e geram uma quantidade inestimável de informação. E toda essa área de conhecimento, que é o Big Data, ela faz e disponibiliza isso, e aí vem esses sistemas que geram toda essa quantidade de dados, lembrando sempre que dados, sozinhos, sem serem trabalhados, eles não são dados, ao passo que depois eles geram uma informação, essa informação sim, gera um conhecimento, e depois elas geram a tomada de decisão. Por isso que depois são criados esses sistemas, para daí sim a gente ter uma correta tomada de decisão. Palavras-chave e hashtags. Palavras-chave e hashtags. Não dá para falar do marketing digital, sem falar dessas duas palavras. Por que a gente trabalha muito com esses conceitos? Porque hoje, uma empresa que não existe na área digital, é a mesma coisa de falar que ela não existe no mundo offline. Hoje, se você não tem um endereço digital, ou se você não tem lá uma presença digital, numa página do Facebook, Instagram, ou no YouTube, seja lá onde for, é como se você não existisse no mundo físico. Então, é importante ter uma presença digital. Palavras-chave é uma forma de você ser encontrado, e as hashtags, elas vieram um pouco depois, mas acaba sendo um tipo de palavra-chave também. Então, a gente vai entender melhor, começando pelas palavras-chave. Basicamente, as palavras-chave, nos sites como Google, Bing e Yahoo, são sempre relacionadas ao público-alvo, ou ainda ao produto, à localização, o foco do negócio, entre outros. Então, aqui eu tenho o Google, Bing, por exemplo, onde eu jogo lá determinada palavra-chave. Então, às vezes, eu quero pesquisar algo e jogo uma palavra-chave. Aqui me dá o retorno, aquilo que eu quero encontrar. Aqui são mecanismos de busca. Então, Google, Bing e Yahoo são mecanismos de busca. Ao contrário de um site, onde eu entro lá e tem todo um conteúdo, aqui, geralmente, você entra, é uma página em branco, que tem lá uma barrinha onde você digita uma palavra-chave. Por quê? Porque são mecanismos de busca que vão conversar com outros sites existentes através daquela palavra-chave que você colocou. Você colocando aquela palavra-chave, ela vai te retornar sites de uma forma orgânica ou paga, ou seja, uma forma natural, pela frequência de vezes que aquela página foi acessada ou porque as empresas pagam para aparecer ali nas primeiras páginas, primeiras posições ou até nas primeiras páginas do Google, por exemplo, e ali te retorna aquela palavra-chave. Lógico que por trás disso tem todo um ranqueamento ali, questão de localização. Se você quer comer uma pizza, provavelmente vai trazer para você restaurantes, uma pizzaria da cidade que você mora ou da região que você mora. Por quê? Porque tem todo um posicionamento geográfico, que é o que a gente chama de segmentação, georreferenciamento, no marketing tem um estudo disso, para que associe a região que você mora com aquela empresa e traga para você um correto posicionamento. Mas, vai trazer ali as empresas que pagam para estar nas melhores posições, que têm anúncios pagos para estarem ali, por exemplo. Mas, as palavras-chave, elas são relacionadas ou ao nome da empresa ou ao produto que elas ofertam, algo do tipo. Por quê? Porque você joga ali algo que remeta aquilo que você está buscando. Volta ali comigo. Então, quando você decide uma palavra-chave relacionada ao seu negócio, é importante que você verifique o nível de popularidade das palavras escolhidas. Maior a popularidade, acaba sendo maior a concorrência. Por isso, identifique as palavras mais usadas, mais aquelas que se diferem das palavras que são muito populares. porque senão você acaba tendo muito mais concorrência e aí acaba sendo difícil se diferenciar dos seus concorrentes. E aí, o que exige de você é gastar muito mais com divulgação para se destacar em relação aos seus concorrentes. Em relação à hashtag, o que acaba sendo diferente aqui? A hashtag, ela é utilizada para você inserir um tema em uma discussão e ela é mais utilizada nas redes sociais. Então, nas plataformas de redes sociais online, a gente costuma ver as hashtags. Ela acaba sendo considerada também uma palavra-chave, só que ela evidencia ou marca algo que está sendo discutido sobre um determinado tema. Só que se a gente usa ela de uma forma incorreta, ela acaba causando confusão. A finalidade também de apenas enfatizar algo nas redes sociais online também acaba confundindo as buscas. Então, você utiliza uma hashtag para introduzir um assunto numa rede social. Só que se você faz isso só para confundir a busca, acaba sendo um problema. Então, imagine que você vai promover a sua marca no Instagram. Se você olhar lá no Instagram, tem uma opção que você busca lá por tags. Ou seja, você digita lá como se fosse uma palavra-chave, só que você está pesquisando ali por pessoas que também digitaram determinada hashtag. O que acontece ali? Às vezes, as pessoas colocam nomes de celebridades ou nomes de marcas famosas e você acha que vai procurar algo ali relacionado a determinada marca. Só que, na verdade, a pessoa colocou aquela marca simplesmente para chamar atenção, o que não corresponde à realidade. Então, isso acaba sendo um problema porque daí confundiu a busca. Então, você precisa fazer algo bem acertado e, de repente, se você faz algo relacionado à cidade que você mora, é importante, então, quando você fizer algo relacionado à sua marca, coloque sempre a cidade relacionada porque a pessoa sabe que aquele produto, aquele serviço é relacionado àquela cidade. Porque, senão, as pessoas vão querer aquele produto e você, às vezes, não entrega em outra região do país. Então, a pessoa sabe que aquilo pertence a tal cidade e tal estado. Então, é algo legal também para se fazer. Faça pesquisas para falar de palavras-chave, para falar de hashtags. Como palavra-chave, tem o Google AdWords, que agora ele tem um outro nome, é Google Ads, EDS, se eu não me engano. E aí, você paga por palavra-chave. Quanto mais as pessoas pesquisam e entram nesse site, você paga mais, mas também acaba, você aparece mais lá no resultado do Google. Mas é algo que acaba tendo resultado. Cabe você procurar e ver qual é a melhor estratégia também para o seu negócio. Customer Relationship Management, CRM. CRM, basicamente, ele representa o marketing de relacionamento com o cliente. Vamos entender melhor o que é. Aqui, tem um ciclo que define bem o que é o CRM. Ele tem a função de controlar, definir, medir, analisar e melhorar tudo o que tem relacionado a uma gestão eficiente do relacionamento com os clientes. Basicamente, ele é uma ferramenta. É uma ferramenta que vai auxiliar nesse gerenciamento que a gente tem nessa relação com os nossos clientes. Para muitos gestores, se não para todos, para quem utiliza, ele é considerado um aliado no processo contínuo, tanto para prospectar quanto para manter os clientes. Aqui, na sequência, eu tenho um vídeo sobre a utilidade do CRM para a experiência desse cliente. É um vídeo bem curtinho, gostaria que você visse e na volta a gente conversa mais sobre o CRM. Dá uma olhada. mandioca, aipim ou macaxeira, pão francês ou pão de sal. Os alimentos são chamados de diferentes maneiras no Brasil e os supermercados e hortifruti grangeiros que atuam em mais de uma região têm de se adaptar a essa variação. Contudo, saber identificar o nome desses produtos não é o mais importante. Utilizar dados e informações para manter um bom relacionamento com o cliente é fundamental. Mas para que isso dê certo, os supermercados que atuam em diversas regiões do país devem fazer seu planejamento levando em conta o perfil do consumidor. É cada vez mais importante, não só de definir o perfil dos clientes, mas de conhecer o hábito de compra de cada cliente e identificar a mudança do hábito de compra dos consumidores. Isso é uma coisa que acontece, as pessoas mudam o hábito de consumo e as empresas precisam gerar estratégias para acompanhar essas mudanças e ser mais efetivas nas ações de marketing para esses clientes. Cada empresa deve identificar a ferramenta que melhor encaixa na estratégia definida. Atualmente, o gerenciamento de relacionamento com clientes, conhecido como CRM, é muito utilizado. Esse contato personalizado permite que sejam realizadas ações e ofertas relevantes para cada consumidor. A inteligência é você ter os dados, analisar os dados e definir coisas relevantes para fazer com eles. Você conhecer o hábito de cada cliente, então você mapear o seu cliente, ver que o cliente X compra muito vinho. E aí, para o cliente X, a categoria X que você vai estabelecer, você manda ofertas de vinho ou dicas de harmonização com bons vinhos. Isso, sim, faz você otimizar os seus esforços e trazer muito mais vendas para a empresa. O especialista afirma que os supermercados devem assumir uma postura de canal de distribuição e proporcionar aos clientes a experiência das marcas que representam, o chamado trade marketing. Com essas práticas você vai entendendo, conhecendo cada cliente, conhecendo os hábitos de compra e aí você gera uma base de dados que você consegue, através dela, mapear os hábitos de compra e mostrar para os clientes o que eles querem, o que eles gostam e o que eles interessam. O CRM ele acaba sendo um sistema de informação gerencial também dentro dessa perspectiva onde há um número grande de informações sobre clientes da perspectiva do Big Data assim como um sistema de informação de marketing onde há muitas informações disponíveis. vamos continuar falando sobre o CRM. Aqui a vantagem dele é que há informações então reunidas e disponibilizadas de um modo fácil, simples e resumido. Há uma antecipação para o gestor e para esse gestor e o consumidor pode ser surpreendido porque você melhora essa experiência do cliente. Ele acaba sendo surpreendido até por coisas simples porque você tem acesso a esses dados. E aí como eu falei no início ele representa esse marketing de relacionamento. Um relacionamento que a gente tinha lá antigamente a gente consegue ter de uma forma aqui muito mais informatizada só que de uma forma mais natural tudo por auxílio desse sistema. O que ele faz? Ele cadastra clientes ele direciona propostas envia orçamentos comunica-se em tempo real com a equipe envolvida minera informações para um perfil contextualizado então leve em conta o contexto desse cliente o que acaba deixando muito mais personalizado o contato com esse cliente acompanha etapas de um projeto e monitora também o desempenho dos colaboradores então quantas visitas foram feitas quantos atendimentos entre outras coisas que é importante para o gestor ter uma visão também dos atendimentos por isso que o foco dele para a obtenção de vantagem competitivas eu tenho aqui a parte dos dados que são coletados as informações geradas que depois me dão acesso ao conhecimento e a tomada de decisão as pessoas envolvidas tanto olhando para clientes internos os meus colaboradores quanto também clientes externos e o tempo para todos esses procedimentos e ainda é um raio-x do meu cliente em tempo real vai facilitar a minha tomada de decisão de uma forma bem rápida e mais segura por isso que para fazer uma correta gestão desse relacionamento eu preciso lembrar que é um ciclo contínuo tanto de prospecção de clientes identificar dentro do meu perfil alvo de clientes enxergar as possíveis oportunidades apresentar o meu produto firmar o compromisso com esse cliente acompanhar todo esse o processo a jornada de compra desse cliente até o pós-venda preciso fazer um correto planejamento trabalhar as informações necessárias colocar em ação os meus planos os meus objetivos as minhas metas e além de tudo possuir indicadores porque com indicadores eu consigo saber se aquilo que foi planejado também se efetivou se aquilo que eu coloquei como meta foi cumprido e o CRM ele tem as ferramentas necessárias para que eu efetivamente veja se aquilo que eu coloquei no papel também saiu na prática e se o cliente também está satisfeito então ele é fundamental para eu verificar isso por isso que é o marketing de relacionamento com esse meu cliente o que é fundamental para qualquer organização eficiência do ambiente online para os negócios aqui a gente olha por que que o ambiente online ele pode ser tão eficiente para os negócios veja comigo por isso a gente vai examinar como os sites de buscas podem ser eficientes para o negócio nessa fase de expansão onde a gente sai de um mercado B2B B2C desculpe para um mercado também que atende empresas que é o B2C como que a gente faz a utilização de palavras-chave e hashtags e hashtags pelas empresas qual que é a viabilidade de utilizar o Big Data e em qual momento isso deve ser feito como os dados podem ser utilizados no desenvolvimento de relacionamentos mais estreitos com os clientes e como que o CRM ajuda nesse processo ponto de partida a gente sempre precisa refletir sobre os objetivos da utilização tanto de sites quanto do Big Data a empresa primeiro ela já trabalha com algum banco de dados ela já tem registros internos desses clientes se sim qual que é o banco que ela já tem ela já tem um banco bem robusto ou ela está começando do zero a gente precisa ver quais dados ela já tem porque ela vai precisar migrar todas essas informações já tem algum website eu preciso remodelar em relação a organização desse processo eu preciso estabelecer os objetivos eu preciso começar com esse planejamento elaborar um cronograma para esse meu planejamento para que eu saiba manusear a ferramenta e isso inclui colocar as pessoas envolvidas nesse processo eu preciso entender as características de um website empresarial e depois definir as palavras chaves e avaliar a viabilidade de um big data às vezes eu tenho todas as boas intenções mas eu confundo muito a parte pessoal com a parte profissional assim como a gente mistura as finanças pessoais com as finanças do negócio e isso a gente não pode fazer a gente tem que é igual colocar perfil pessoal nas redes sociais e misturar com o perfil do negócio não dá a gente precisa separar o próprio whatsapp ele vem nessa perspectiva onde a gente já tem o whatsapp business que o modelo de negócio do whatsapp ele mudou para que já tenha um perfil mais profissional porque os clientes tem reclamado bastante de você levar de um modo pessoal então é importante que a gente faça essa mudança porque os clientes hoje eles querem que tenha uma certa separação porque é muito é complicado você entrar num perfil da empresa e o dono fica postando coisas do dia a dia dele da família é complicado então se você tem uma segmentação uma distribuição correta das suas atividades tem um perfil mais profissional focado no seu cliente acaba sendo mais interessante para o seu negócio também definir as palavras chaves com clareza você tem um retorno maior também das ações da divulgação do seu negócio continua ali comigo ainda a implantação do CRM é importante que a gente faça um planejamento de uma forma contextualizada levando em conta o contexto a conjuntura que a empresa está inserida o tempo ideal para estabelecer e para alcançar essas metas e também o perfil desse novo cliente nessa fase de expansão ainda desenvolver um plano de gestão dessa informação principalmente se considerar que há o Big Data um sistema de informação de marketing todas essas informações grandes muitas informações relevantes fazendo parte desse contexto ainda a partir de uma análise ambiental e o que deve levar em conta o objetivo as fontes e as ferramentas das coletas de dados e das informações ou seja o CRM os projetos desenvolvidos a partir dessas ferramentas e o plano de ação para a implantação dos projetos para o CRM e aqui é fundamental a gente definir quais são as pessoas envolvidas nesse processo quem vai mexer com esses projetos às vezes a gente define as pessoas a gente coloca um projeto coloca sistemas muito caros na organização mas não define as pessoas ou coloca pessoas que não são qualificadas para esse projeto isso acaba sendo complicado porque você gasta muito na implantação mas na execução que é um grande desafio você não tem pessoas qualificadas para isso então a gente precisa pensar bem em relação a esse aspecto então é um ponto interessante para a gente pensar e ver de fato aquilo que cabe ou não para a nossa organização para o tamanho para o porte e aquilo que a gente pensa para o futuro principalmente em pontos como esse de expansão onde você muda o foco da sua organização Bom aqui no nosso momento de interação eu não recebi aqui nenhuma dúvida então qualquer dúvida eu estarei no nosso chat atividade você pode mandar as suas dúvidas por lá também Recapitulando Para fechar a nossa aula é importante então recapitular alguns conceitos a gente falou bastante sobre o sistema de informação de marketing o sistema de informação de marketing ele é fundamental para toda a organização independente do porte aí você tem acesso a sistemas mais caros sistemas mais simples é importante pensar no porte da organização aquilo que você tem enquanto objetivo meta de pequeno de curto ou longo prazo é importante focar na equipe que a equipe esteja inteirada desse sistema focar sempre no relacionamento com o cliente o CRM é o que representa o marketing de relacionamento presença digital é importante para a organização então foque em boas palavras-chave foque também sempre nos websites foque naquilo que você utiliza nas redes sociais as hashtags utilize sempre aquilo que seja a favor da sua organização aquilo que muitas vezes pode ser deixado de lado que você enquanto consumidor também não utilizaria às vezes não agrega para a sua empresa por isso que a pesquisa de mercado acaba auxiliando sempre a pesquisa de marketing embora seja uma derivação da pesquisa de mercado ela também auxilia outras áreas da organização e sempre também cai bem espero que você tenha gostado desse conteúdo qualquer dúvida estarei à disposição um grande abraço e até a próxima